Bom dia a todos, me chamo mãe Talita de Oiá, sou da cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Vim mostrar pra vocês Orixá Pepe, que é um oráculo ancestral, feito por Tiago Cantador, um oráculo que responde suas perguntas precisas e certeiras, tá gente? Ele não deixa dúvida em nada, ele auxilia a consulta com os consulentes muito, porém ele não substitui o jogo de búzios neoperedifa, mas porém ele auxilia em tudo. Vou fazer uma demonstração pra vocês verem que o Orixá Pepe, sim, é um oráculo ancestral realmente verdadeiro, tá? Orixá Pepe, o senhor pode apontar o vidro da cachaça, babá? Onde está a cachaça, babá? O senhor pode me mostrar, babá, onde que está o vidro da cachaça, babá? Orixá Pepe, o senhor pode apontar o meu lado direito, babá? Orixá Pepe, o senhor pode apontar o meu lado direito, babá? Orixá Pepe, o senhor pode mostrar onde é a porta da saída do barracão, babá? A porta da saída do barracão, babá? Esse é o Orixá Pepe, feito por Tiago Cantador.